Horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje. Morreu em Teoflotone, a mulher de 64 anos atropelada ontem à tarde por um caminhão. O acidente aconteceu na região central. O caminhoneiro parou e prestou socorro à idosa. TV Leste dá sequência rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de governador Valadares. Na ordem de disponibilidade, Robson Natal foi o segundo entrevistado hoje no Balanço Geral. E a situação dos incêndios no estado de Minas Gerais e na região do Vale do Aço. A Serra da Viúva, em Santana do Paraíso, tem parte da vegetação queimada. Tudo isso a partir de agora no MG Record pela TV Aberta. MG Record